A pastora Maria de Lourdes Soares Veloso foi homenageada pelo Legislativo Paulistano com a medalha enxeta e o diploma de gratidão da cidade. Determinação, coragem, amor, altruísmo e fé. Essas são algumas palavras que definem Maria de Lourdes Soares Veloso, carinhosamente chamada de pastora Lourdes, uma paulistana que sempre lutou pelas causas sociais. Para mim é muito grande e gratificante esse reconhecimento, até porque minha mãe doou boa parte da vida dela, aproximadamente 42 anos, se dedicando ao ministério, à igreja, às causas sociais aqui do nosso bairro. E esse reconhecimento da Câmara, isso alegra muito o meu coração, não só o meu, mas como de toda a minha família, de toda a igreja e da comunidade aqui da Zona Leste. Eu me sinto muito feliz e muito agradecida por essa homenagem que estão fazendo a mim, né? Porque era um sonho do meu esposo. Como Deus o levou, então, eu sinto muito agradecida. A sessão solene foi realizada na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Guaianazes, na Zona Leste da capital. O local não poderia ser outro, já que a homenageada e seu marido, o pastor Luiz Carlos Veloso, que morreu em 2018, foram os responsáveis pela construção da sede. A data também não foi por acaso, foi no dia de seu aniversário de 74 anos. Uma festa para ela, para a família e para toda a comunidade. Para mim é um prazer muito grande poder participar, homenageá-la e ainda mais na data do aniversário dela. Eu acho que isso contempla o evento de uma forma muito grandiosa. Para nós é uma grande alegria, um prazer enorme poder receber todo o pessoal aqui nesse evento no dia de hoje, homenageando a nossa pastora Lourdes, que é uma pioneira aqui nesse trabalho, tem uma participação muito grande nesse trabalho aqui nesse bairro. E para nós é um grande prazer, uma grande alegria poder participar desse evento nesse dia de hoje. A autora da homenagem foi a vereadora doutora Sandra Tadeu, do PL, que também presidiu a solenidade. Ela lembrou que a pastora Lourdes é mãe de cinco filhos, avó de cinco netos e uma mãe de multidões, que sempre acolheu a todos com muito amor. O movimento que ela faz aqui na região de Guayanás, na questão de obras sociais, né? E eu acho isso muito importante, o trabalho que as igrejas fazem na questão social. Não é só na questão de dar cestas básicas, mas o atendimento de almas, né? Muitas vezes nós precisamos ter esse reconhecimento, esse aconchego e esse acolhimento. Muito obrigado.